O convidado estava a ver o programa, não sei se ele estava a gostar do assunto, mas está em direto connosco ao telefone. Sérgio Conceição, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite. Boa noite a todos. Estamos a tentar falar de futebol e de apoios e de posicionamento dos centrais. Estamos assim tão errados ou nem por isso? Pedro, eu para que revisar o futebol português eu gosto desses programas. Tudo o que seja falar sobre o gesticular, a discussão, o banco levantar-se mais ou menos vezes, aí já não tem a minha colaboração. Eu aproveito para complementar todo o painel, em especial ao Mr. Tony, que teve ultimamente uns problemazinhos de saúde, já passaram, porque ela é forte, resistente, é um homem de vida, como se estima a dizer. E espero que continuem muitos anos entre nós, que é uma excelente pessoa e uma pessoa que eu domino muito. Ao Pedro Bolsa, um abraço. Ao Cândido Costa, nosso amigo Cândido, um grande abraço também. Ao José Carlos Freitas, também um abraço. A toda a gente, a toda a gente que aí está. Enfim, eu queria-vos dizer que o Zé Pedro, o Zé Pedro é um jovem que, por acaso, eu fui ver duas ou três vezes, o Estrela da Amadora apostava o meu filho a jogar nessa equipa e gostei muito do jovem. Eu não conhecia o percurso dele, não conhecia todo aquele que foi o trajeto, o trajeto dele neste mundo e informei-me um bocadinho. Pois, entretanto, achei que devia falar com Folha, que gostava na equipa B, e que seria um central interessante, já com alguma experiência, como disseram aí, penso eu, e que daria alguma estabilidade nestas equipas B, que nós queremos sempre potenciar ao máximo alguns jovens, e os jovens que vêm da formação, normalmente, vêm com alguns vícios, e vícios, entre aspas, para o futebol, no fundo, que transitam de futebol de formação para o futebol profissional e de alta competição. O Zé Pedro, eu achei que tinha características interessantes, ao contrário do que disseram aí, é um jogador rápido, no último jogo fez quase 33 km por hora, ou seja, estamos a falar de um jogador que não é lento, vocês estão enganados, aliás, até neste momento é o mais rápido que temos ali. É enganador, se calhar, aquilo que é o olhar a olho, como nós dizemos, e olhar para os dados, que são dados que nós temos acesso diariamente a eles, através do GPS, e de situações que nós trabalhamos. Tudo aquilo que é o jogo depois, vocês vão falar, e bem, é um jogador extremamente inteligente, naquilo que é toda a articulação da linha defensiva, todo o alinhamento defensivo que é necessário trabalhar, e isso temos que dar mérito ao Folha, que deu a continuidade àquilo que ele já tinha, e melhorou muitos dos aspectos que ele necessitava de melhorar, e neste momento é um central daquilo principal, porque eu decidi que eu, digo eu, em sintonia com o presidente, de emprestar o João Marcelo para ganhar mais minutos, no fundo, a competir, e ter o Zé Pedro como quinto central. Tudo aquilo que ele tem feito não é mérito meu, é mérito do Folha dele, e neste momento é um jogador que nos dá garantias de entrar para um jogo e estar completamente tranquilo e descansado em relação àquilo que é, um central que eu acho que tem um potencial enorme, e depois tem uma coisa também que eu gosto, ele e a família viveu o Porto de uma forma incrível, é mais alguma coisa que faz com que o Zé Pedro tenha sucesso. Falaram aí daquilo, especificamente do jogo que nós tivemos agora, contra o Portimonense ontem, em relação àquilo que era o não arriscar desse passo interior, ou seja, jogar dentro do bloco adversário, isso foi uma recomendação e um treino, e tudo aquilo foi o pormenor trabalhado para este jogo. Eu não queria isso, porque jogando com três centrais, dois médios e três avançados, ou dois e três médios neste caso, ou seja, num 5-3-2, ou num 3-4-3, ou seja, num 5-2-3, com os alas metidos muito dentro, muito pouco espaço por dentro, equipa curta, corredor central muito povoado, eu queria outras coisas do Zé Pedro, por isso não foi por demérito dele, ou por falta de confiança dele, mas sim por indicação do treinador. E não estou aqui a salvar a pele do Zé Pedro, ou algo do género, estou a dizer que foram ordens minhas, para que não jogasse dentro do bloco adversário, mas jogasse sim na largura e na profundidade. Pronto, isto para esclarecer um bocadinho, e para vos comentar a todos, que é um painel que eu gosto muito. Ou seja, gostava só de fazer uma pergunta, se me permites o que é, eu gosto destas histórias de jogadores improváveis, pode ser no Porto ou num outro lado qualquer, tem margem, tem margem ainda de crescer, agora a trabalhar continuadamente com a equipa principal do Porto? Tem, tem, claro que sim, até eu tenho, eu evoluto todos os dias, eu com o vosso programa também procuro de, sabes que isto, a aprendizagem é contínua, é contínua, quer dizer, isso faz parte daquilo que eu sou, e se eu só tiver jogadores que acham que já... Bem, perdemos o contacto. Perdemos o contacto, mas foi importante. Não, não, sim, 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 eu não sei se me dão a ouvir. Sim, sim, perfeitamente, Sérgio. Pronto, eu estava a dizer que a aprendizagem é contínua, e os jogadores sabem que comigo dormem mal, passam os dias a tentar evoluir e a querer evoluir, e isso acho que é extremamente importante em todos, em todos, incluindo o treinador e a equipa técnica, e toda a gente que está ali e que trabalha diariamente para que o Fogo Bar tenha sucesso. As coisas não são difíceis, são difíceis, não é fácil, mas estamos ali para isso. E os jogadores, tendo essa humildade de espírito, e estando a colaborar com o treinador, têm sempre, têm sempre, sinceramente, margem para progredir, para evoluir, para irem para um patamar diferente e passeirem daquilo que é o seu conforto, a sua zona onde se sentem mais confortáveis, que é, o Zé Pedestres tem a mente habilidoso, joga bem curto, longo, bate bem livre, como vocês disseram-lhe bem, enfim, e há coisas que têm a melhorar, sem dúvida nenhuma, por vezes, e isso faz parte da nova geração, é um bocadinho, é um bocadinho de sono, como eu digo, tem que melhorar isso, tem que dormir com o olho aberto e fechado, aquelas coisas que nós sabemos e que vocês sabem também, não é, para estar aqui para falar mais sobre isso. Mas é assim, eu gostei, sinceramente, a minha intervenção é muito curta, quero-vos só mandar um abraço muito grande. O Tony, acho que quero-te mandar um abraço, Sérgio. Não, Sérgio, olha, gostei muito da tua intervenção e também das palavras que dirigiste, sabes que tenho também por ti uma admiração e respeito por todo o teu trajeto e por isso, não é uma troca de galhardetes, mas... Não, nada disso, nós não citamos disso. Nós não citamos disso, muito grande, muito grande. Eu não sei se sabes ou Sérgio, mas faz anos esta semana, não te esqueças. Vai pagar o Marisco, vai pagar o Marisco. Tem rotevalas nos vales, não paga a dinha. Um abraço, Sérgio, aproveita também... É um privilégio falar com vocês, Pedro. Um abraço muito grande. Um abraço, obrigado. Um abraço, um abraço.